Oi gente, estamos prontos para mais vídeo E hoje vou mostrar uma carreta cegonheira que é da Volvo, é da Roma Não, é muita coisa que eu vou poder mostrar, que eu acho que nem vou poder mostrar no vídeo Primeiro, primeiro de tudo, esse daqui abre, e tem umas alavanquinhas aqui, que tu puxa acho que para frente E desengata o carro para ele ficar preso, para poder cair, esse carrinho anda O outro é a mesma coisa Não tem vidro aqui nas laterais de tudo Então, como estilo de cima Tem uma alavanquinha aqui, que mexe Que eu vou fazer assim, para mostrar para vocês Que essa alavanquinha, olha o que ela faz Está abaixando esse carro e a alavanquinha também mexe Também mexe a alavanquinha Aí desce, essa coisa aqui Aí faz assim, para poder descer O carro é amarelo e o carro é branco Eita, aconteceu um acidente Os carrinhos estão aqui O carrinho passou por cima do celular Aí, para poder voltar é o lado contrário Precisa estar aberto a outra tampa ali, senão trava Aí ela sem, primeiro Dá para desengatar Não tem pezinho Tem suspensão Ó, aí só Se for abastecer, brincar Para poder abastecer assim, igual que eu faço Vai lá sem Se escapa que me atrapalhando aqui Aí vai sem uma coisa Vai assim Eita Negócio muito violento agora, hein Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho E tchau Tchau Tchau